Fala galera do Jiu Jitsu, mais uma vez estamos aqui para gravar o quarto episódio do nosso Time Out Podcast e hoje, além de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, eu queria também chamar vocês para curtir nossa página, compartilhar com os amigos, dar feedback positivo, negativo e indicar, principalmente indicar quem vocês querem ver aqui no Time Out Podcast, certo? Hoje eu estou com um cara que eu posso dizer que o cara é uma lenda viva do Jiu Jitsu, meu irmão, o cara foi o primeiro cearense a lutar UFC, o cara é ex-campeão peso leve do WEC, disputou cinturão, tem mais de 40 lutas de MMA, mas a raiz do cara é o Jiu Jitsu, hein? Então vamos lá com vocês, Hermes França, meu irmão! E aí galera, boa noite, né? Valeu antes por estar aqui no podcast aqui da Time Out, vamos que vamos! É um prazer ele receber aqui, cara, passei duas semanas aí, a gente tentando combinar, dava certo, não dava certo? Deu certo, graças a Deus! Mas que bom que deu certo, com certeza! É sim! Aí conta aí, Hermes, como é que está a vida aí? Tá bem, graças a Deus, né? A gente está com a Globo Faz, que é uma equipe de Jiu Jitsu aqui em Fortaleza, que é desde 2014, mas teve uma parada, aí teve a pandemia, e agora com um ano e meio a gente voltou com força total. Massa, e onde é que ela está? É uma academia ou são várias? Então, tem a Sede, né? Que é na Sede Rio, o time é localizado ali no Jardim das Oliveiras, a gente está conhecendo... Já tem filiais espalhadas em Fortaleza, né? Exatamente, sim, espalhada. Massa, que massa mesmo! Mas vamos lá, o Hermes, cara, foi o primeiro cearense a lutar UFC, e ele vai me contar aqui como foi essa jornada dele, até... Para mim, não, não é para todo mundo, como foi essa jornada dele até chegar lá, né? Primeiro, como foi que começou você conhecer o Jiu Jitsu e entrar no Jiu Jitsu? Para te falar a verdade, eu estava com 18 anos, estava em Manaus, uma história bem engraçada, eu estava em Manaus, e não sabia... Acho que o único esporte que eu sabia era o capoeira, né? A gente tinha o Karatê, lógico, os mais básicos. E em Manaus, meu primo me chamou para uma festa, e nessa festa, resumindo, teve uma confusão lá entre duas pessoas, e os caras começaram a lutar, aquela briga de rua, não, aquela briga de rua mesmo, todo mundo foi lá para fora, né? Antigamente, aquele aniversário era tudo na casa, e eles foram lá para fora e saíram na mão, meu irmão. Sendo que no final, eu sem entender nada, esse rapaz, o mais forte é o que estava apanhando, me surpreendeu, né? Que ele, aparentemente, ah, que é mais forte é o que vence. É o que vai ganhar. E ele estava perdendo, e o magrinho ganhando, e no final, até então, eu não sabia, né? Ele montou na época, eu não sabia de nada, e começaram a gritar, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, o que é isso, cara? Parece, é isso. Aí, depois, eu perguntei para o meu primo, cara, o que é isso aí, que luta foi essa, o que é isso? Aí, ele falou, né? Não, é porque o Jiu Jitsu é uma rivalidade que vale tudo. Então, são duas pessoas aí que sempre se batem, um não gosta do outro, um vale tudo, que é da Bruna Oscila, na época, do Jiu Jitsu, onde se vê a Peacomber. Massa. E ficou com aquilo guardado na cabeça, e em 94, quando eu voltei para Fortaleza, um amigo meu me chamou para treinar Jiu Jitsu. Perguntou se eu conheci, e o meu irmão conheço. Já vi, assim, por acarar, é. E fui treinar, e amou a primeira vez, nunca mais parei. Massa. E tu começou a treinar com quem? Eu comecei a treinar na Academia do Professor Sazinho, que era na Santos do Mundo. Exatamente, onde a gente teve lá vários grandes atletas, belezinha, né, Xareléu, que é da minha época, Terence, né, o Mano Brown, né, Tavares. Então, teve muita gente muito forte que saiu dali. Juguetinho também. Até, Juguetinho, exatamente. Juguetinho, bem mais antigo que eu, né. Ah, ele já é mais antigo que eu, né? Ele já é, ele era azul. Já era azul, né, porque a gente olhava para um azul assim nessa época, era um marro. E a roxa, então, era bambambam. Era verdade. E aí, tu começou lá no Sazinho? Comecei no Sazinho, com o Marco Aurélio também, Fabián, aquela moça das Juguetinho. Galera que já era bem mais antiga, né? Na época, eu acho que em 96, teve uma divisão, né, entre o Sazinho e o Marco Aurélio. E eu fui com o Marco Aurélio, que foi até na Academia da Gautama, onde conheci o Bruno Leandro. Não, não lembro dela, eu acho que a faixa amarela, se eu não me engano. Bem grandão. Galalaza. Era. E aí, naquela época lá, foi onde surgiu o MG? Não, não. Até então, eu fiquei lá. Eu acho que o Marco Aurélio ficou ali e virou o Carson Grace. Ah, é verdade, ainda viraram o Carson Grace. Muitos depois, eu não me lembro, né? E tinha um grande amigo, o Wilson Gouveia, que foi para os Estados Unidos e ficou sempre me chamando, me chamando. E sim, em que ano? Ele foi em 99 e eu fui em 2000. Exatamente em 2000. Em 2000, tu foi para lutar o PAN, né? Eu fui para o PAN americano, aproveitei e fiquei lá, né? E aí, não voltou mais? Não voltei mais. E aí, cheguei lá, quando eu cheguei lá, não foi nada para treinar, realmente foi para trabalhar. De qualquer outra coisa, era? É, porque o Jiu-Jitsu, até então, eu peguei a marrom, foi quando eu peguei a marrom, desse ano 2000. E eu fiquei, poxa, estou bem próximo da faixa preta e... Sim. Mas tu pegou a marrom aqui e foi para lá? Não, peguei lá, o Marco Aurélio me deu lé, ele estava lá também no PAN americano e quando eu cheguei lá me deu a marrom. Fiquei muito alegre, mas triste ao mesmo tempo que eu falei, pô, irmão, será que o meu Jiu-Jitsu acabou? Sim. A próxima faixa é a preta e o meu Jiu-Jitsu... Lá, tu não via perspectiva para o Jiu-Jitsu, era? Na realidade, não. Tinha acabado de chegar, então, o Wilson treinava, mas muito pouco, porque trabalhava, então o lance era trabalhar. Mas, para mim, trabalhar já era de uma grande satisfação. Foi quando a gente começou a conhecer o Minotauro, o Minotauro ia lá para a Flórida, o Rogério. Tanto que o Rogério foi o primeiro... Foi o meu corner, na minha primeira luta, ele ficou no meu corner. O Rogério Minotauro. O Rogério Minotauro. Isso na tua primeira luta no UFC ou a primeira luta de MMA? Não, a primeira luta de MMA. Antes de lutar o UFC, eu fiz sete lutas de MMA ainda. Aí, a trajetória foi essa, acabou que eu fui lutar um campeonato no ano de 2000, lutei um campeonato estadual da Flórida, IBJJF, e me consagrei campeão na categoria absoluta. Quando tu foi para o PAN, tu foi campeão do PAN? Não, não fui, não, não. Eu não fui para o... Na realidade, não, sem desculpa, mas eu estava muito ansioso com a viagem, lógico. Não, tu não, tu não, tu não, tu não, tu não está treinando tanto, é. Sai daqui para outro país. Exatamente, exatamente. Já nessa situação, depois de nove meses, que eu lutei esse campeonato estadual da Flórida, eu me consagrei em campeonato na categoria absoluta. De marrom. Foi, e foi onde surgiu o patrocínio e de lá virou o ponto de fadas. Massa, cara. E aí, foi nessa época aí que já começou a surgir, porque tu praticamente participou da fundação da ATT, né? Exatamente, na realidade era Silveira Brothers, do Conor Silveira, do irmão dele, Marcelo Silveira, que eu treinava com o Marcelo, o Conor era em Miami e eu treinava com o Marcelo em Boca Raton. Sim. E era Jiu-Jitsu, eu sempre ponho, sem kimono também, eu não gostava de sem kimono, porque era totalmente diferente do que eu treinava aqui na época. E lá a galera já tinha muita... É, de wrestling, de wrestling lá, o grappling, né? Então, que é o no-gi. Então, o que aconteceu, eu sempre treinando Jiu-Jitsu, comecei a lutar em 2001. Em 2001 ou 2001 ou 2002, eu fui vice-campeão na marrom e foi quando eu peguei a faixa preta, em 2002. Só que antes, em 2001, no começo de 2001, recebi uma proposta pra lutar MMA. Já treinava MMA aqui na rua, né? Não, 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 não. Se falar a verdade, nunca lutei na rua. Aí foi. Porque aqui tinha demais, né? Tinha demais, demais, na época era uma briga de manhã. Então, quando eu recebi essa proposta, eu acho que foi mais euforia, eu cheguei, vou, vou, vou. Mas o meu primeiro treino, eu falei, meu irmão, o que é que eu fiz isso? É legal porque, tipo, muita gente, eu acho que é depois de tudo, não sei, porque como tu tava falando nessa tua época, ou tu não tinha essa visão, ou a galera, ou foi depois desse tempo que tu já tava lá, que a galera saia daqui já com a, tipo assim, a maioria já saia migrando de Jiu-Jitsu, Muay Thai, pra lutar o MMA. É engraçado que eu, com certeza, fui desmatando, né, essa estrada, posso falar assim, tanto que na época, tanto em Fortaleza, a gente não escutava falar em UFC, ah, muito pouco, muito pouco, a gente sabia do Royce, né, era aquela época que, tipo, muita gente começou a treinar Jiu-Jitsu, porque alugava a fita do UFC, assistia. Agora, a explosão foi no Jiu-Jitsu, depois do Mundial do Jiu-Jitsu, que teve aquela ruta muito famosa do valide com roletas, aquela explosão de Jiu-Jitsu foi o campeonato mundial, o luteu mundial em 98 também. Lá no Tijuca. Exatamente, onde fui pra BTT, teve aqueles grandes nomes, Arona, Paulon, que até então eram faixa roxa, eu acho que o Arona era faixa roxa. Não tinha, não tinha, vocês não eram Carson na época? É, se eu não me engano, era Carson Grace ainda, se eu não me engano, aí depois que virou a presidente Top Team. Então, na época, eu comecei a treinar, e quando eu treinei MMA, eu me senti muito mal, eu não sabia, não sabia chutar, não sabia. Nunca tinha treinado Muay Thai. Nunca tinha treinado Muay Thai. E apanhei muito, e eu falei, não, acho que eu não vou lutar, não. Ah, aquele sangue de guerreiro, né, meu irmão? Eu falei, não, eu vou. Aí comecei, comecei, foi quando eu comecei a aprender o Senkimon, e comecei a me adaptar, eu sempre fui muito esforçado, sempre treinei muito. E eu comecei a lutar o Senkimon, como o Naga, o Rapples Quest, né, grandes nomes de campeonato Senkimon, eu comecei a lutar e ganhar. Massa. O Jiu-Jitsu ajuda muito no MMA, né, cara? Demais, demais. O MMA, por mais que ele chegue um momento ali, que tu vai estar na luta corpo a corpo ali agarrado. Exatamente, eu acho que o grande ponto também, naquela época eu era bem avançado no Jiu-Jitsu, Então, eu tive grandes nomes com o Minotauro, foi ali, ele poliu ali o meu Jiu-Jitsu. Para o MMA? Eu sei que, mano, para o MMA. Você vê que o Minotauro fazia coisas no MMA, comeu fazer coisas no MMA, que era engraçado, né? Era mágico, para a gente. Ele, nessa época, o Minotauro, ele já tinha lutado Pride e tal? Não, ele tinha lutado, era um campeonato que se chama Rings, eu acho que envolvou Grand Couture na época. Mas nos Estados Unidos mesmo, né? Não, eu acho que foi no Japão. Aí ele voltava, ia treinar, sempre treinando, aí fui com alguém e começou a lutar o Pride. Eu acho que o Pride, a explosão do Minotauro foi em 2003, assim. Com aquela luta com o Bob Sap, né? Ixi, o Bob Sap, Mirko Crocop, ele lutou com grandes nomes, cara? Grandes nomes, sim. Minotauro foi ali, lembravou também. Totalmente, totalmente. Cara, refere-se, assim, para... Então, quando eu comecei a treinar, eu tinha um foco para uma luta, que era no final de 2001, e eu achava, meu irmão, eu achava muito esquisito, mas eu fui um adaptão, totalmente diferente do Jiu-Jitsu, eu deixei o Pan, numa época, né? Quase não treinava Jiu-Jitsu. Não, quase não, era muito Senkimon. Então, o Senkimon era ali o meu Jiu-Jitsu. E foi quando eu lutei, lutei até com o Mike Brown, e me consagrei campeão, finalizei no triângulo. Primeira luta. Primeira luta. Mas já ganhou com a finalização. Aí depois comecei, comecei todas as minhas lutas, não eram finalizações. Então, meu Jiu-Jitsu era muito afiado. Eu recebi uma proposta em 2003 para lutar o UFC. E na oitava luta, e me consagrei campeão também. Na primeira luta do UFC, que foi em Miami. Pela primeira vez, eu lutei com o Rich Crankton, que virou um grande amigo, um cara que foi campeão do WEC também. Sempre lutou naquela categoria leve? Não, eu sempre lutei na leve. O cinturão do UFC, tu disputou com quem? O Sean Sheck. O Sean Sheck, também foi na leve. Foi na leve. Na leve, né? Qual foi o ano? Foi em 2007. Então, foi esse ano, 2001 a 2007, foi o Grandes Lutas que eu fiz também. Teve um ano, foi em 2006, eu finalizou... Eu fiz 11 lutas. De 8 dias, foi? Eu fiz 10 lutas em um ano. 10 lutas em um ano, entre elas, o UFC e o WEC. Finalizando em dias, finalizando em topmada, ganhando, nocauteando o Specificia. E aí, galera, vocês, a galera aqui de Fortaleza não conhecem, a maioria da galera nova aí não conhece. Fato que o Jiu-Jitsu, ele mudou muito, né? Naquela época era um outro Jiu-Jitsu, hoje ele é muito mais esportivo. É tanto que hoje em dia, muita gente vive só do Jiu-Jitsu, não tem mais aquela ânsia de ter que treinar muito Jiu-Jitsu pra depois migrar pro MMA, pra poder viver da luta, né? Hoje em dia, a galera consegue viver. Mas o Hermes aqui é um cara que, meu irmão, ele chegou lá e era tudo mato. Tudo mato. Na realidade, realmente foi ali, desmatando, até chegar ali. Abriu caminho pra muita gente que tá lá hoje em dia, né? Muita gente, muita gente, e fico muito feliz, tá entendendo? Abri ponte ali, a gente que vê grandes dons, direitinho, passou um tempo lá. Sim. Tiago Pitbull foi pra América do Top Team, Paulo Guerreiro. Nossa. É, Wilson Covê também. Tu lembra quando foi fundada mesmo assim a ATT? A ATT foi fundada, se eu não me engano, no final de 2002. No final de 2002. E aí tu já tava lá dentro? Não, em 2002 ou em 2003 foi. Porque quando eu lutei no Ultimate, eu já tava, não, eu ainda tava em 2000 e... Foi em 2003 que a primeira luta, não foi? Em 2003 que eu lutei, eu ainda tava no Silveira Brothers. Sim. E quando eu lutei na segunda luta, eu já tava na ATT. Já era ATT. Que só fez mudar de nome, né? É, foi só fez mudar de nome. Aí também foi ali, foi quando o professor Ricardo Libório foi pros Estados Unidos, teve aquela união da América do Top Team com a Brasília. Com a Brasília, depois separaram. É, é. Cara... Até Renato nunca teve a união, né? O pessoal me confundia, né? Sim. É, realmente todo mundo, eu pelo menos, eu pensava e muita gente que eu conversava na época, eu lembro que achava que era uma coisa só. Só mudava porque aqui era BTT, porque tava no Brasil. O que coincidiu de ser o mesmo time, né? A Brasília Top Team nasceu primeiro que a ATT. Nasceu primeiro que a ATT. Aqui ela já tava com o Murilo, né? É, o professor Murilo. Murilo Gustavo Mante. Eu acredito que era o Murilo, o Libório, o Carlão Barreto e o Debel. Ah, o Libório era tipo meio que fundador da BTT. Isso, isso. Aí foi pra lá e juntou com a ATT. Desligou, vendeu a pasta, mas sem briga, sem nada, foi pra ATT. Nossa. Lá na ATT a galera fala muito que tinha, mesmo como qualquer canto tem, né? Mas tinha uma, meio que uma rivalidade interna da galera do Nordeste, não sei se é isso, e a galera do Sul. Acontecia isso mesmo? Não, eu acho que é o brasileiro em si, né? É o brasileiro em si. Eu acho que, infelizmente, o ser humano é difícil. Em qualquer situação. Em qualquer situação, na luta, na ATT, ou no trabalho. Você vê um cara crescendo e você começa a achar ruim. E é o que acontecia, não era do Nordeste ou Sul, né? Era meio que os peixes? Não, eu acho que tudo, eu acho que o que acontece, não tem peixe, né? Muita gente, ah, o Hermes é peixe, é peixe. Não, meu amigo. Eu lutei, eu fiz, lutei MMA, fui campeão de sem kimono. Eu lutava de jiu-jitsu. Não, justamente, é tipo assim, você... Não, mas muita gente me falava, ah, o Hermes é peixe ali, o Hermes ali quer, está sendo ajudado. Então, eu, na realidade, fui a semente da Mary Top Team, hein, cara? Eu digo assim, tipo, tem gente que foi pra lá e tinha um potencial incrível de se destacar, como você. E não se destacou porque meio que botaram em geladeira, excluíram ali, não davam luta. Eu acredito, eu acredito que o que é fácil, vai fácil. Sim. Então, você chegar nos Estados Unidos e na época, eu acho que qualquer pessoa fala, ah, eu sou lutador de jiu-jitsu, jiu-jitsu no Brasil, né? Naquela época era, você chegava um brasileiro, um faixa preta, um jiu-jitsu muito bom, você comandava. Isso aí é fato. Mas o MMA é diferente. Sim. A gente não tinha um MMA no Brasil. Sim. Meio que construiu lá, né? Mesmo que foi lá. Lá já teve uma... A explosão do MMA foi bem grande, bem mais do que o Brasil. Sim. Tanto que o Brasil ainda é pobre. Tanto que hoje ainda não conseguiu evoluir tanto. Nos Estados Unidos é toda esquina. Ah. Então, você chegava lá, grandes nomes, que eu posso não citar, mas posso falar, grandes nomes do jiu-jitsu campeão mundial, quando botava a luta, virava a luta, botava um... Muitos, muitos. A gente achava que é tipo um deles, que ele era muito bom de ser em kimono, e quando a gente pensava que ia chegar no MMA e ia arrebentar, e não arrebentou, foi o Marcelinho Garcia, né? Então, o Marcelinho Garcia, quando foi... Ele não se deu, eu acho. Na realidade, o Marcelinho Garcia, quando foi a primeira luta, coincidentemente, eu andava em Nova Iorque, na época, e o mestre Fábio Gugel não pôde ir pra luta dele, que foi na Coreia, e ele me convidou. Aí, ô, Marcelo, não tô treinando, não tô te treinando. Ele, não, mas pode ir, então, não, deve ser. Beleza, e fui. E lutou, foi aquele jiu-jitsu, né? Praticamente. Não, o cara tem um jiu-jitsu de alto nível, né? Mas o MMA do cara... Ele levou uma ajoelhada e abriu um corte muito grande na testa e parou a luta. Na primeira luta dele, né? Na primeira luta dele. Eu lembro que era nem postura meio que de... Com certeza, ele andava lá na luta, o Marcelo Garcia, com o cara dele. O Marcelo Garcia, eu nem imaginava isso aí. Eu citei ele assim por acaso, porque foi um cara que eu lembrei. Se eu não me engano, em 2008, 2009, e por aí. Porque era um cara mesmo com jiu-jitsu assim, sem kimono, extraordinário. Eu treinava com ele, eu sempre falo, né? Os caras me sentiam faixa branca, duas brancas com o cara. O cara sem kimono, extraordinário. Na época tinha um jiu-jitsu bem forte. Sim. E sem kimono também, ele é extraordinário. Ah, ele lutava aquele evento sem kimono, que ia... O ADCC. O ADCC, ele foi campeão. Foi campeão. O monstro, monstro. Tu lutou ADCC, Hermes? Não, eu não lutei o ADCC, eu sempre fui convidado. Mas eu, como andava no peso entre 75, 76, até 77... Tinha que lutar assim, não era? Não, aí quando eu lutava, era 65 a categoria do ADCC, não tinha como eu baixar pra 65. E 77 era outra categoria que vinha aquela galera de 90 quilos mesmo. Tinha baixando. Só monstro. Aquilo batia 77, então ficava muito fraco. E a pesagem era um dia antes, né, ADCC? Exatamente, era um dia antes. Então, na época, eu nunca fiquei confortável em lutar. Tem uns caras de 90, é meio que a perda de peso que faz no UFC, né? É, tem gente que perdeu muito peso. Perdeu muito peso. Então, naquela época, era o tempo sem início, tinha o overtime, então eu nunca fiquei confortável. Mas fui campeão do Naga, um grande evento, fui campeão do Grappler's Quest, outro grande evento lá nos Estados Unidos. Massa. Era a minha categoria. Que era de 77. Ah, mesmo, o Grappler's Quest e o Naga, são as mesmas categorias do Jiu-Jitsu? Eu não, é, praticamente, não, 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 do Jiu-Jitsu, ele tem as categorias dele que são divididas em Advanced, né, Beginners, que é o começo, Intermedium, que é o intermediário e os Advanced, que é marrom e preto. Sim. Mas aí, tipo assim, eu sou iniciante, eu quero me inscrever na Advanced e eu posso. Ele é, ele é. Eu posso ir. É, agora, todo mundo sabia, eu, faixa preta, não poderia me inscrever na Beginners. Se a galera te conhece, seria, né, entendi. Até perguntaram pro faixa e tal, mas nunca teve uma confusão, né, nunca teve, como no Jiu-Jitsu, né? Aham, eu entendi, eu entendi. Eu acho que tem um e um milhão, você tem um faixa azul que desce pra branca, né? Um e um milhão, você vê. Tem uns malos, às vezes, que chegavam na academia de Jiu-Jitsu. Agora é ruim, é lá na internet. Todo mundo se conhece. Mas tinha um neguinho que chegava de faixa roxa, era roxa, ia pra outra academia pra lutar de azul, de... É. Começava a treinar de novo, me sentando uma porrada na galera, né? E já era. Dos Estados Unidos era o contrário, né? O cara saía de roxa do Brasil e chegava lá de preto. É verdade. É mesmo, porque o nível do Jiu-Jitsu era muito, muito mais... muito maior do que a gente do que a gente lá, né? É, hoje não. Hoje é diferente. Você vai nos Estados Unidos, você não precisa ir pro Brasil pra treinar mais, né? Sim. Mas também, né, o Brasil... O Brasil tá lá. Justamente. Os Estados Unidos conseguiu importar toda a nossa mão de obra de... Vixe, grandes não. É, o... Galvão, o Dragalvão... O Ciborgue... Meu irmão, tá todo mundo lá. As pérolas do Jiu-Jitsu, assim, estão tudo lá. É... Onde rola a grana, né? Os caras conseguem viver. Eu acredito que a grana, ela rola com o seu trabalho. Sim. É lógico. É uma vantagem. Muita gente tem essa ação, mas tá nos Estados Unidos, tá rico. Não. Ele tá vivendo, ele tá sobreviendo. Né? Se tivesse rico, ele tá viajando pra todo o campo. É. Eu digo assim... É lógico, ele tem uma vantagem, né? De ser valorizado. Totalmente. Você vê no Brasil, você não sabe... Ninguém valoriza o MMA, ninguém valoriza nem ser um atleta da terra. Nós temos grandes nomes. Vitor Hugo. Nós temos o... O... O Pica-Pau. Pica-Pau. Nós temos o... Gabriel Souza. Gabriel Souza. O Monstro. Foi assim. Se ele vier pra cá em Fortaleza... Se todos eles vieram pra Fortaleza, vão ser só mais um. É. Com certeza. É... É muito cultural isso aí, né? É muito cultural. Porque assim... Principalmente aqui. Principalmente aqui, em Nordeste do Ceará, eu vejo que a gente desvaloriza muito o nosso próprio povo. Totalmente. Sabe? É tipo assim... A galera tem que ir lá pra fora... Exatamente. Pra ser reconhecido. Você vê o potencial do Vitor Hugo, cara... O cara tá nas cabeças, cara. O cara foi campeão... Campeão... Absoluto agora, né? Ele foi um grande slam de todas as faixas, né, meu irmão? Ganha de quatro grandes campeonatos. Não é todo mundo que faz isso, não. Grande slam. E... Tá aí. Então foi valorizado. E se voltar, vai ser aquele Vitor Hugo... Justamente. Não, aí não volta mais nada. Volta não, volta não. Até porque ele tá muito bem assessorado. É uma das diferenças. Você é valorizado. Sim. Tá entendendo? Você vê um atleta de MMA ser valorizado. Sim. Você é parado na rua. Entendi. Tá entendendo? Te pedem autógrafo. Você é valorizado. Quando eu falei assim... Lá ele tá ganhando a grana... É tipo assim... Vamos dizer que ele ganha aqui... Ele ganha lá mil dólares por mês. Entendeu? E aqui ele ganhasse mil reais. Ele com mil dólares por mês lá... Ele vive bem melhor do que ele com mil reais aqui. Totalmente. Entendeu? O cara consegue se manter lá. Ele se valoriza. Eu acho que naquela... Não sei agora... Naquela época você tinha uma economia bem estável. Você poderia se manter... Se alimentar aí no supermercado. Fazer compra, né? Dependendo do local... O poder de compra do dólar lá... É forte. Isso é forte. É tanto de... É uma moeda forte. É um monte de gasto. É forte. É forte. Isso é legal. É, tu é doido. É... É surreal o quanto a gente tem uma mão de obra rica. Totalmente. Mas eu acho que tipo assim... E não valoriza. Eu posso estar legalmente falando, né? Acho que eu vejo que... Começo na política, na corrupção... Ah, é. É cultural. Isso aí vem lá de... É. Não tem como o Brasil... O Brasil é um país super rico. Super rico. Super rico. E já tem tudo pronto. É proeste tópica lá. Realmente tudo pronto. E sem falar de café. Sem falar da floresta amazônica. Sem falar de todos os grandes... Cacau. E aí vai. É. Muito rico em tudo. Matéria-prima de guerra. A gente tem condições de ser aqui um... A potência é muito grande. A potência é um número ruim. A gente é o terceiro... Tá em terceiro mundo, né, cara? É. É o que a China tá fazendo, né? A China é um país que nem tem a matéria-prima que a gente tem. E tá aí... A potência mundial. Porque tem a organização e tem... Mas enfim. É... Outra coisa que eu queria saber, meu irmão. Como foi a época que tu... Tu foi pra lá, AMG? Não, na realidade... Não foi o AMG. Foi o AMG. Era o AMG. Aí depois a AMG foi fundada. A AMG foi fundada que o Marcora que tava lá. Eu não sei. O Marcora ele não foi, né? Porque eu fiquei... Ele não foi. Eu acredito que ele voltou depois que a gente... Quando eu comecei lá... Na realidade era o Wilson Govei, assim, de Cearense. Sim. Tinha os outros americanos. Teve essa proposta de MMA. E o MMA realmente expandiu. E o Jiu Jitsu também. Né? Sim. Então... Como a gente conheceu o Marco Aurélio. O Wilson trouxe o Marco Aurélio. Aí se eu não me engano o Marco Aurélio... O Wilson era... Era aluno do Marco Aurélio? Era isso. Aí... O Marco Aurélio tinha chamado o Pitbull. E na época depois eu chamei o Paulo Guerreiro. Quando eu vim aqui em 2003 eu vi o Paulo Guerreiro. Muito bom. Um Eterno Fino. Tanto que quando ele foi pra lá ele ganhou todas as lutas. O King of the Cage. Nossa. O Hulk and Shoot. Grandes... De MMA, né? De MMA. Nossa. O Guerreiro também é uma referência... É. Exatamente. Grande. Muito grande. Eu lembro ele... Eu lembro lutando aqui no... Acho que era no Náutico. Um evento de MMA no Náutico. Ele e o Pitbull. Também o Pitbull. Bem novinho. São bem antigos. Grandes homens. Grandes homens. E o Guerreiro é um monstro. É. E tá aí, né? Ele treinando o filho dele. Ele tá na tia. Tá o JP aí. Ele tá na ponta dos cascos aí, né? Ele tem o meu sobrinho. Um menino muito bom. Ele... Mas ele é... Oriundo do Muay Thai, né? Assim a parte principal. Isso, isso. Mas ele tem um chão muito bom. Engraçado que o chão do Guerreiro... Eu costumo falar que é aquele anti-jou, né? Sim. Você não vai ver o Guerreiro finalizando de triâmpro. Você não vai ver o Guerreiro rascado. Tem uma defesa muito forte, né? Exatamente. É. Muito difícil pegar e raspar ele. Isso é engraçado. Então o JP ficou aquele estilo lá, né? Sim. Muito difícil de raspar, de finalizar ele. Então ele tem uma... Chama pra dele, né? Que é a porrada. Exatamente, é. É por burrado. Massa. Mas agora vai me conta aí. Eu queria entrar no assunto e a gente desviou. Quando foi que tu e o Marco Aurélio se desentenderam? Foi lá na TT? Foi na TT, né? A gente teve o caso. Como profissional, ele é um monstro. Um cara 100%. Mas como pessoa, ele deixa de desejar. Não só comigo, como com outras várias pessoas. E acabou que teve uma confusão. Quando eu saí da TT, teve uma confusão. E na realidade, eu já lutando o teammate. Estava lutando o teammate. Essa época eu estava lutando muito bem. Aí perdi, machuquei meu joelho. E quando eu retornei, eu ia lutar com o Gleison Tibau. Sim. Que era da TT. E tu já não estava mais na TT? Não, eu não sabia nem quem era o Gleison Tibau. Já sabia por nome, mas pessoalmente não. E o Gleison se machucou. E o cara do teammate falou assim, ah, tem outro maluco no teu lugar. E aí o que é? Ah, o Marco Aurélio. Fiquei assim, né, meu irmão? A galera já sabia da história de vocês e tal. É aquele negócio muito pouco, assim, do MMA não. Não, da história daqui, do Jiu Jitsu e tal, que vocês treinavam juntos e tal. Aí eu falei, ó, ele quer lutar comigo, ele quer lutar com você, ele luta. Então, beleza, fechado. Aí foi a preparação. Lógico que pra mim, na realidade, como eu falei, é um excelente professor. O cara realmente lapidou meu jogo de Jiu Jitsu, muito técnico. Mas como pessoa deixa a desejar. Pra mim. Não sei, pra você ou pra outras pessoas. E teve essa rinha muito forte, ele começou a falar coisa por coisa. Eu falei, não, vamos resolver no tatame, né? No octono, né? No octono. Aí eu estava em San Diego. Até o Saulo Ribeiro, né, conversou comigo e falou, cara, deixa pra lá. Vai treinar e faz o teu. Mas era uma luta muito importante, que realmente era um bife. Sim. Era ali, meu irmão, quem perdesse ia estar mal. Quem perdesse ia estar mal. Eu lembro. Eu lembro demais de assistir essa luta. Foi. Realmente eu treinei e quando foi na hora da luta eu me consagrei campeão, né? Até fui apertar a mão dele, ele não apertou a minha mão. Eu falei, meu irmão, foi feito o trabalho aqui. É. Já era. Tirou a brava dos nombres aqui, né? Os dois. Mas não tenho nada contra. Não tenho nada contra ele, né? Não tenho nenhum problema. Foi passado. Sim. Tem essa linha. Eu acho que o MMA quer quebra, quer não. O UFC é como esse, né? É uma linha. Se profissionalmente você faz essa disputa mano a mano e acabou, já era. É. É como eu tava até falando com... Eu falo com o pessoal também, que tipo, existe muita rivalidade de você. Às vezes você se bate muito com muito cara... Tipo eu perguntei o Samuel que ele se bateu com o Marcelinho e o Marques. E tiveram... Teve uns vídeos na Epic e tal. Foi mó... Inflaram, inflamaram pra caramba. E eu disse, vocês ficaram... Vocês tiveram muita rivalidade depois disso? Não, a gente virou super amigo. Não, meu irmão. A rivalidade não quer dizer nada com... Não tem nada a ver com amizade. É aquele negócio, você se bateu no tatame, acabou ali mesmo. Justamente. A não ser que realmente tenha alguma coisa fora do tatame que seja pessoal. Eu já acho muito antiprofissional, muito antético, você brigar na rua. Sim. Porque você tem uma rival... Como vou botar no meio... Aconteceu. Raya Grace na época. Aconteceu muito antigamente. Aconteceu muito antigamente. É. E antigamente... Aqui também aconteceu isso, né? Demais. Então, é... O sangue esquenta. São dois homens, né, meu irmão? Então... Mas realmente é melhor você ainda ganhar por isso, né? Certeza. E na época foi aquele negócio. Realmente pra mim era bem... Foi uma luta bem mais importante do que um título. Sim. Realmente era mano a mano. Era um bife que a gente... Ali foi tua última luta do UFC? Não. Aí depois eu voltei e lutei com o Tyson Griffin. Sim. Aí perdi. Foi minha última luta do UFC. Mas depois eu comecei a lutar por outros eventos, grandes nomes, como no Japão... Depois disso tu lutou o WSC, ou tu já tinha sido campeão do WSC? Não, eu tinha sido campeão do WSC. Tanto que eu fui o único, além de ser o campeão... Eu fui o único cara que lutei o UFC, saí pra lutar o WSC e voltei pro UFC. E foi uma luta do Nick Disse. Só que na época foi quando o Dana White comprou o WSC, o WSC, que acabou, ele tava no evento, na luta, e eu até então não tinha entendido, mas eu fui o único, porque você lutou UFC, você não luta em evento nenhum do mundo, a não ser fora dos Estados Unidos. Eu fui o único que lutei. Lutou e voltou pra lá de novo? Eu não lutei. Só que lógico, é porque eles estavam comprando. Sim, entendi. E tu foi o último campeão do peso leve, foi, do WSC? Eu fui o... Não, desculpa, não, teve não. Depois aí com o Ultimate comprou, né, e começou. Aí na época, como eu tinha lutado o WEC e tinha lutado o UFC, eu perguntei, meu irmão, como é que é? Vou disputar o cinturão? Aí ele apartou e escolheu um ou outro, eu disse, não, vou ficar no UFC. Aí foi na época, se eu não me engano, foi o Jamie Varner, com o... Que ele começou a ganhar, aí teve aquele chute famoso... Aquele chute que ele pega, dá um chute na grade, dá um... Ali foi o Aldo, não? Não, ali o Aldo foi... Era de 65 o Aldo. O Aldo chegou e saiu o campeão. Ali ele começou o Paulão também. Foi campeão lá no WSC. Todos os WSC, foi todo mundo pro... Aí depois migrou só não o Paulão, mas o Aldo migrou pro UFC. Hoje todo mundo, porque o WEC acabou, né? Sim. É por isso que eu te perguntei, eu pensei que depois que tu tinha... Não, ainda continuou, já continuou uns dois anos, eu acho. Outra pessoa pegou o cinturão? Não. Do Leve. Do Leve, só pegou o cinturão, exatamente. E tu foi pro UFC pra... Eu fui pro Ultimate, isso. Aí depois disso, tu disputou o cinturão do UFC? Fui. Aí perdi. Mas tu fez quantas lutas pra chegar no cinturão? Já foi de cara? Cara, é como eu te falei, nessa... Pronto, foi esse ano que eu lutei... Lutei alguns eventos fora e comecei a lutar o UFC. Eu lutei... Minha primeira luta foi com... Dessa época que eu retornei, né? Foi com... Não esqueci o nome dele. Acho que foi Spencer Fisher. Não. Foi outro cara. Aí depois lutei com o Jamie Varner. Lutei com o Nick Disnomek. Aí voltei, lutei com o Spencer Fisher. Aí fez a luta do... E fez a luta do... Do Silvão. Aí quatro outros. Foi... Foi... Ponto, foi? Tu perdeu? Perdi com a decisão. Decisão. Ela tava na mão dele, né? O cinturão, né? Muito forte. É, já era muito forte. E ainda deu uma ajoelhada. Muito famosa aquela ajoelhada. Quase mais. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acompanhava, mas não lembro desse... Foi uma ajoelhada muito forte que ele bateu no chão e tudo bem. Ele voltou. Aí veio preparado. Que ela aguentava porrada. Porra. Irmão. Como era mais ou menos ali, Hermes, a tua preparação pra luta de UFC? Eu acho que a gente na época teve tudo, praticamente. Uma academia que de 2003 a 2007, né? Em comparação a outras, a gente tinha de tudo. Professor de Boxing, professor de Muay Thai, a gente tinha queijo, professor de Jiu Jitsu, tinha massagista. A porte completo, né? Tudo. Eu não me preocupava com nada a não ser treinar. E, lógico, a gente ia lutar com wrestling, muita defesa de queda. A gente fazia um estudo. Realmente tinha um estudo pra preparação. Sim. Tinha funcional. Ah, eu vou lutar com o cara do Muay Thai. Tinha muito treino específico pra quem você vai lutar. Realmente não era aquele treino doido. Ah, vamos lutar aí. Não era tudo específico, tudo estudado. Planejado, né? Tu acha que a ATT foi pioneira nisso? Totalmente. Nesse planejamento de suporte. Na época eu não via nenhuma academia tão potente como a ATT nos Estados Unidos como ela era. E formou grandes campeões da UFC, né? Totalmente. Hoje é que realmente está florindo. É mesmo. É. Eu não estou acompanhando muito a UFC, não. Você é uma da ONES, da ATT. Você vê esse rapaz que ganhou agora também da ATT. Grandes nomes. O Aysson Barbosa. Nossa. Ela desbabosa com isso? Não. Grandes nomes. É legal. Aí quando tu saiu da ATT, tu montou uma equipe? Eu fui a árvore. Botei a árvore lá. E na época eu fiquei... Tu focou mais em... Tu continuou focando em MMA? Na época, engraçado. Na época eu lutei no Japão. Eu tinha lutado no Japão. Eu tinha lutado no Havaí. 23 derrotas. Aí eu disse, não. Dando em 5. Eu disse, não. Esse é para parar. Vou dar aula aqui. Estou na academia. O Jiu Jitsu estava crescendo. O Cinquimono também. Eu vou parar. E veio lá... Puxar um pouquinho isso para a gente. Com o microfone. É. Para tu ficar mais perto da tua. É só puxar assim mesmo. Tá. Pronto. Tá. Então veio um amigo meu. Dos Estados Unidos. Né. Americano. Quer dizer. E foi lá e foi treinar. Comigo. E treinando ele disse assim. É Hermes cara. Tô precisando de um cara de set... Tão precisando de um cara de setenta quilos no WSE. No WEC. Aí eu... Cara. Eu acho que... Não. Tô vindo de três derrotas. E... Fica meio para baixo já. Muito para baixo. Muito para baixo. E vendo o Jiu Jitsu crescendo. Qual a tua idade nessa época? Foi em dois mil e seis. Eu estava com... Já com trinta e dois anos. Né. Trinta e um anos. E ele. Não. Vai. 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 E me deu contato dele. Na época. Eu falei com minha esposa. Ela. Pô. Diz que ia parar. Né. Pra quê? Mas. Como todo grande samurai. Competidor. Eu falei. Não vou. Cara. Vai com sangue nos olhos. Eu vou com sangue no olho. E de lá para cá. Foi essas dez lutas que eu fiz de um ano. Até ele estar pelo Centrão. Todas as lutas por finalizações de knockout. Desde que... Ah. E tu já tinha saído da TT então. Nessa tua ascensão. Já. Tanto que todo mundo falava. Ah. Ele fora da TT não é mais ninguém. E tal. Pronto. Sim. E foi desse ano. Foi em 2006. Final de 2005. Ele estava com três derrotas. Ele chegou e falou. Esse meu amigo me convidou. Pronto. Fui pro EC. E tome luta. Finalização nocaute. Finalização ou nocaute. Finalização nocaute. Finalização nocaute. O UFC finalização nocaute. EWC finalização nocaute. Até chegar pelo Centrão. Massa. Na época que tu saiu da TT. Qual foi o motivo que tu saiu da TT? Foi essa briga da... Da... Com Marco Aurélio. Era muita pressão. Lógico. Eu como pessoa também falava. Não estou dizendo que era ego ou ganância. Mas eu achava não mesmo. Acho que não estou no nível desses caras. Meu nível é outro. Comecei a pensar diferente também. E tive um desentendimento com Marcelo Silveira. que era um dos líderes lá. Dos coaches. E foi quando a gente quebrou a parte do B. Aí tu já saiu montando tua equipe? Não. Na verdade eu saí. Aí o amigo meu da América Top Team. Cara, tem um cara... Eu fui pra BTT pro Brasil. Sim. Treinei com o professor Murilo Gustamante. A gente lutou. Lá em Boca Raton? Não. Ele estava no Brasil. Eu fui pro Brasil. Ah, tu voltou pro Brasil. Eu fui pro Brasil pra treinar na BTT. Treinei. Eu não tinha treino. Depois que eu saí da TT eu não tinha treino. Mas por quê? Você fechou lá pra ti? Cara, ainda me chamaram pra voltar. Aí eu realmente falei. Não. Não vou voltar. E quando eu digo que não tinha treino, eu falava. Eu vou treinar aonde? Naquela época a TT era uma potência que tinha. Por conta do nível. Tu diz. É. Não tinha academia como hoje. Não tinha nova união. Não tinha. E a única academia que eu conhecia. Eu tinha contato. Que era com o Minotauro. O professor Murilo Gustamante era a BTT. Sim. Fiquei na casa do Minotauro. Aí eu fiquei lá por uns 5 meses treinando. No Rio? No Rio. E foi quando eu vim lutar nos Estados Unidos. Eu tenho até uma foto muito famosa. Que era o professor do meu córner. Murilo Gustamante, Rodrigo Minotauro e Mestre Luiz Alves. Oh, massa. Não. Porque ele corta em córner. Fraco. Não, meu irmão. Inesquecível. Só assim a luta. Top do... E a luta não durou um minuto, cara. Eu tava muito bem. Massa. De ter outra grande potência. Lógico. Na época eu já morava nos Estados Unidos. Eu não tinha como. Então eu conversei com o Mestre Murilo. E fui pra árvore. E foi onde eu fiquei lá. Essa equipe já existia? Já. Era uma equipe... Era de Jiu Jitsu? Não. Até então ele queria colocar Jiu Jitsu. Era uma equipe sem kimono. Era muito assim tipo garagem. Sim. No sentido de você ir lá. Dar uma suada. Então eu dei uma reguida lá. Era uma profissionalizada no negócio. Totalmente. Totalmente. Então virou uma sede muito forte. Não só Jiu Jitsu. Mas era na... Era na... Era na Flórida. Na Flórida também. Muito próximo a ATT. A ATT era em... A ATT eu acho que era em... Forlá Dedeu. A árvore era em Júpiter. Que era uma praia. Uma cidade assim. Eu acho que meia hora. Quarenta minutos. Cidade vizinha. É isso. Quando tu fala assim da pressão. Que era muita pressão lá dentro. Era de que? Era de pressão de performance? De tu... Eu acho que como... Quanto grande é minha academia de MMA. Você... Ah! Você é campeão. Eu quero ir pra cima de você. No bom sentido. Porque eu quero ver o meu... Mostrar serviço. E além de... Ti-ti-ti. Como eu falei. O ser humano ele tem... É difícil. Muito ti-ti-ti. Muito problema. Muito vai... Leva e não leva. Muita panelinha. Então eu falei. Não. Eu não sou de... Eu sou muito real. Quem me conhece sabe. É justamente isso que eu te perguntei. No negócio da... Dessa rivalidade. Que eu ouvi falar que tinha lá. Era... É justamente essas panelinhas. Né? Exatamente. Que é o cara que cria. Cria história aí. E às vezes bota... Deixar alguns de lado. Favorecem outros. Entendeu? Então é... Eu acho que daqui... Todo mundo que tava lá. Devia estar mais ou menos no mesmo nível. Né? Lógico que... Tinha gente... Que tão a mais. Tem gente que tá lá embaixo. Mas tá todo mundo ali. E tem... E tem gente que nem tá lá tão em cima. E tá naquela panelinha que... Exatamente. Que a galera bota... Exatamente. Que a galera arruma uma luta boa. Né? Então o que acontece? Naquela época... Foi muito massa. Isso aí sem sombra de dúvida. Mas... Quando você... A TT começou realmente comigo. Com o Wilson Gouveia. E com o Audio Boys. Tudo de atleta, né? É. O aluno do... Professor Marco Rose. Então era só nós três, cara. Nossa. Praticamente só nós três. Eu fui o único que dei continuidade. O Wilson lutou. Depois perdeu. O Audio lutou uma. Depois perdeu, parou. Eu fui o único que dei continuidade. O Wilson tá lá ou tá aqui? Tá lá. Tá lá. E dei continuidade. Foi quando surgiu o ATT. Quando surgiu outras oportunidades. Explodiu, né? O que aconteceu foi quando o... Na ATT, na época, trouxe aquela... Migrou aquela galera. Ah, vamos pegar um aqui. Era muito dinheiro na época. Era muito investimento. Trouxeram gente de todo lugar. Principalmente do Rio. Principalmente da BTT. Grandes pessoas maravilhosas. Grandes nomes. Mas que ficou difícil, né? É difícil quando eu tô ali com meus cria. É até cachorro, né, meu irmão? Você vê cachorro diferente. Certeza. Tem aquela dor de cabeça. Começa. Tá doido. Aí foi quando tu voltou pra... Tu voltou pro Brasil em que ano? Voltei pro Brasil em 2014. Definitivo. Foi. Voltei em 2014. E em 2014 fui convidado pra dar aula na Armory de MMA. Ainda comecei a dar aula de MMA. E foi muito massa que a gente deu um... Eu fiz um excelente trabalho. Antes de voltar, tu diz. Não, agora. Em 2014. Depois que eu voltei. Sim. Eu fiz um grande trabalho, né? Na Global Fight. Tanto que dois grandes atletas saíram de lá, né? Foi o único a levar dois atletas aqui na época pra fora. Lutaram fora. Lutaram na Rússia. E depois que tu voltou, tu fez alguma luta de MMA ainda, né? Fiz, fiz. Um ano atrás, um ano e meio foi quando a gente começou com força total. Hoje a gente tá com mais de seis horários em duas, três, em três academias. Nós estamos com mais de 150 alunos. Pagantes. Mas... Massa. Hoje em dia tu tá dando aula numa academia fixa ou tu fica nessa... Não, eu fico em duas, né? Eu fico em duas, né? Na Serrinha, aquela que é a Sede, né? A gente tem a Sede, que é uma academia grande, que é a Globo Fight da Serrinha. Sim. E tem 22 metros por seis. É bem grande, bem espaçosa, assim... Na parte de cima, né? Na parte de cima, isso. E tem a academia do CT Alexandre Nogueira, na Cidade dos Funcionários. E ali é onde eu dou aula à noite e tem meio-dia lá também. Massa. Não dá pra me dividir em oito, né? Eu queria. É, com certeza. Mas aí hoje tu tá na liderança dessa equipe? Isso, tô na liderança. O Head Coach, nós temos dez faixas pretas, temos três dando aula, né? Temos uma aula de criança, que é um rapaz super profissional e graças a Deus a criançada tá vindo pro força total. Cara, muito, velho, muito. Tô vendo muito isso. Muita gente, além de uma coisa também diferente que eu tô vendo, é que tem muita gente procurando se especializar pra dar aula pra criança, sabe? Porque eu acredito que o esporte, como o esporte cresceu, não só o Jiu Jitsu, mas natação, Karatê, né? Um estilo de vida saudável, né? Você, como professor posso falar isso, você tem que ser disciplinador. Sim. Os pais veem aquela criança, hoje as crianças estão todas fora do controle, e fazem o que querem, e no telefone, e não tem mais aquela criançada que joga bola, que joga... Difícil, né? Muito difícil. Então, é importante, quando eles levam já, além de dar uma aliviada, né? As crianças, principalmente os pais, é engraçado, a gente tá com três ou quatro meses só, apenas... Com aula infantil. Com aula infantil, os pais, milhões de mensagens. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, meu filho mudou demais. Né? Olha, meu filho prestava atenção. Demais, tá dando. Então, quer dizer, isso é gratificante. Então, a gente começou, se não me engano, com três ou quatro alunos, hoje fechamos o quarto mês com vinte alunos. Ô, mas... Pagantes. Irada. Tivemos a confrontação. Eu acho que a palavra mais que define melhor isso aí, é a disciplina. Totalmente. Porque o jiu-jitsu, principalmente, disciplina muita gente. Exatamente. Pra tudo na nossa vida. Tanto que, pra você dar uma aula pra crianças, é difícil. É, é demais. É por isso que eu tô te dizendo, eu achei muito legal, as pessoas que eu conheço, que estão dando aula pra crianças, estão procurando se especializar. Tem gente vindo de fora da aula, método de ensino, né? Exatamente. Porque é monótono pra uma criança, lógico. Vai ter o mais peralta, vai ter aquele quietinho. E como no adulto, o adulto é bem mais forte, adoro dar aula pra adulto. Sei mesmo, é minha praia, adoro. Mas a criança, ela é peralta. Ela quer um respeito. Então, você tem que ser bem disciplinador. Realmente, você tem que estudar bem mais. E até o jeito de falar e se comunicar é diferente. Totalmente. Porque você, às vezes, se você chegar pra uma criança e falar de uma forma que não deve, aí ela nunca mais volta, né? Pra um adulto, pra um adulto é difícil. É, tipo, eu conversei isso com o Bruno. E ano passado, a metodologia que a gente tinha no Jiu Jitsu, era totalmente diferente da que é hoje, né, mano? Totalmente. Eu acho que... Metodologia da porrada, antigamente. É porque não tinha essa cultura. Hoje tá bem diferente. Tá. Pois, se eu falar, ô gordo, eu sou gordofóbico, eu sou processado. Certeza. Naquela época não tinha isso. Não tinha. O bullying era normal, né? Vamos dizer que era normal, normal. Mas era engraçado, ninguém se estressava. Ninguém processava ninguém. Não, é normal que eu diga assim, não que seja um negócio legal. Normal que eu falo é assim, como as pessoas se tratavam assim. Amigavelmente. Às vezes a pessoa até achava ruim, mas não chegava pra falar, ficava com aquele negócio pra ela. Hoje em dia as pessoas já tem a... Exatamente. Então, eu tento trazer essa disciplina e essa brincadeira pra minha turma. Tá entendendo? Eu realmente... Você tratar com adultos é bem difícil. Você tem que ter uma voz de comando. Você tem que ter uma experiência. Sim. Sim. Você tem que ser disciplinador. Até com adulto. Ah. Na maioria que a gente fala adulto é pai de família. É trabalhador. Certo. Do policial, do faxineiro, do cara que faz cimento, do advogado, do médico. Certo. Então, tudo aquilo... Tem aquele respeito da hierarquia, então isso é muito importante. Tem o respeito ao tatame, ao tatame, aos professores... A filosofia em si, né? A filosofia do jiu-jitsu, né? Ah. Eu não deixo lógico. Eu tenho alguns alunos que vêm de fora, de outra academia. Eu acho que esses são os mais difíceis, né? Para tratar exatamente no que eu quero, né? Na minha metodologia de treino, mas que no final eles entendem. Isso é gratificante. Ah. Deixa eu ver. Como é que lá tá a questão de graduação? Então é de uma linhagem, né? Que vem do mestre Sá, né? E vocês depois saíram uma parte ali e ficou outra e tal. Mas me conta como é que tá o sistema de graduação, como é a análise? Tu analisa todo dia? Na realidade eu tenho que evoluir com a evolução, né? Não posso... Eu acho que na minha época era aquele nível de competição. Sim. Era muita gente competindo, né? Eu fiquei nas minhas faixas... Eu fiquei dois anos em todas as faixas. Apesar de ter pouca competição na época, né? É, muito pouco. Na realidade, exatamente. Porque hoje tem três em um mês. Três no final de semana. Então no final de semana tem dois. Então o que acontece? Hoje o jiu-jitsu abrangeu em termos de terapia. Sim. Panoterapia. O que é muito bom. Nós temos hoje crianças, adultos, velhos, mulheres, pessoas acima de 60. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem pessoas que trabalham. Na realidade eu vejo muito aquela pessoa que trabalha oito horas por dia, meu irmão. Tem a família. Chega em casa, janta e vai treinar. Gratificante para mim. É um guerreiro. É pesado, né? É totalmente. Eu não posso comparar ele com um atleta de competição que treina duas vezes. Às vezes os caras são da mesma faixa, da mesma idade, mas não tem como comparar. Lógico. Eu acho que minha metodologia de graduação eu tenho que bater na tecla das pontuações. O básico dos básicos, né? Eu não faço o exame. É, eu já te pergunto. Tu chega no meio do ano e no final tu faz o exame e tal? Isso, eu não faço o exame. Porque o exame é... Faixa azul ele faz tantas raspagens. Eu acho que concordo plenamente com o exame, mas o preço é muito caro, né? Tu não cobra lá a graduação? Não, é questão... Não, eu cobro. Eu cobro um valor simbólico para todos, né? Começando essa graduação nós tivemos 82 graduandos entre faixa e grau, né? Até expliquei, ah, mas não se paga para pegar a grau. Não, não se paga. Mas na realidade eu peguei e coletei esse dinheiro explicando para a galera. E o que é que eu fiz? Eu fiz um workshop de regras. Eu fiz um sorteio de dois kimondos, um Vogue, né? E um da ANC. Então, foi uma graduação com fraternização. Antes eles não esperavam... Ninguém sabia quem ia pegar faixa e grau, né? E foi realmente surpresa. Foi um valor simbólico para todo mundo, independente de graduar grau ou faixa. Gostou, exatamente. O grau ou faixa e foram só para eles. Não nem convidados. Tinha convidado, lógico, mas você trazia um convidado. E na realidade todos acharam maravilhoso. Foi uma confraternização, graduação entre a gente, entre os graduandos. E todos ficaram super satisfeitos. Eu acho que... É legal. Hoje em dia a galera está muito variada. O que cada professor ou cada equipe entende como avaliação de graduação. Tem gente que tem aquela metodologia de estar ali vendo o dia todo dia e vai na cabeça. Chega no ano ou vai ganhando grau ali e tudo, né? Tem gente que tipo... O Samuel Falcão, ele disse que tem um aplicativo. Que a principal métrica dele para a graduação é a assiduidade, né? O quanto o cara está lá. Tem pessoas academias como assim... Tem aqui que já o cara chega lá no dia e o cara tem um exame de faixa. Que ele tem que fazer tanta exposição e tal, né? São vários tipos, é. E tem academia como essa, né? Que você vê e você vê por assiduidade. Você vê quando... Ah, você tem... Sei lá... 560 aulas, dando um exemplo lá. Daí você pega azul. É. É um assunto polêmico. Já foi mais, eu acho, né? Hoje em dia eu acho que a galera tem jaz aí também. Porque, pô... Aqui pra mim eu faço o que eu quero. É, como eu falei. Eu tenho que evoluir com a evolução. Se eu for falar... Meu irmão, só quem vai pegar faixa aqui tem que competir. E tem que sair na porrada, eu tô sendo injusto. Ah. Tá entendendo? São... Não, praticamente eu vou dar uma faixa azul pro meu aluno. É... Porque ele não compete, não vou dar. Não, isso não. São termômetros diferentes, né? Exatamente. Mas é um cara que sabe matéria, né? A gente faz um workshop de regras principalmente pra isso. Pra eles saberem a regras. Saberem o básico, principalmente branca pra azul. Muito massa. Indico a todos os meus atletas da roxa preta a fazerem cursos de arbitragem. Tu é diplomado ou... Sou... Eu sou de inglês diplomado. Quarto grau. Da IBJJ. Da IBJJ. Esse é legal. Deixa eu fazer um jabazinho aqui rapidez. Galera, o Timeout podcast, ele é uma extensão da marca Timeout Brasil. Certo? Nós temos nosso site com venda de kimonos, racheguard, faixas personalizadas, camisetas, regatas e camisas. Então acessa lá o nosso site, deixar o QR Code aí, o link na descrição, para vocês darem uma conferida lá nas nossas coleções. Todo mês a gente está lançando peça nova, certo? Então vai lá, é www.timeoutbrasil.com.br porque com S estava, a porra do domínio estava ocupado já. Brasilcomz.com.br Clica lá e dá uma olhada lá no nosso site que vocês vão, e no nosso Instagram também, segue lá, timeoutbrasil.com.br No Instagram está com S, certo? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês clicar, seguir lá. Chegou aqui no vídeo, galera, era para não ter falado no começo, mas clica em inscrever, clica lá no joinha, dá um gostei e compartilha para dar essa força. A gente está aqui fazendo esse podcast numa correria, numa garra, sabe? A gente ter o Hermes aqui disponível para conversar hoje, meu irmão. Eu sei que ele está tirando o tempo que ele podia estar fazendo um corre dele aí. Eu agradeço demais você ter vindo, velho. Porque é um prazer mesmo ter você aqui, porque é a história viva do jiu-jitsu da gente, tá ligado? O jiu-jitsu do MMA também. Obrigado. E é isso. Vamos lá, curte, compartilhe aí com a galera e dá essa força aí para a gente continuar com esse trabalho aí. Quem quiser também chegar junto aí, dar um apoio, é só entrar em contato aí lá pelo Instagram da Time Out, ou o meu também, vou deixar na descrição, que a gente agilize aí o que a gente puder. Agradecer aqui também minha produção, né? A Leste Pinheiro, que está ali nos corre atrás, sempre me dando essa força. Não posso deixar de agradecer esse cara. E é isso, meu irmão. Muito obrigado, Hermes. Eu que agradeço, irmãozão. Obrigado, estamos juntos. Precisando, estamos às horas. Meu irmão, que é isso. Eu que agradeço demais. A galera fala um pouco do jiu-jitsu, do MMA, né, meu irmão? Por essa cultura que nós temos, que é um celeiro de campeões. Demais, demais. Um celeiro de campeões. Demais. Eu quero te perguntar, primeiro, eu quero te perguntar quem tu queria ver aqui para conversar com a gente, falar sobre o jiu-jitsu, extensão do jiu-jitsu, MMA, mas principalmente a gente quer... Eu vou abrir esse espaço depois para outras artes marciais. Eu estou trazendo mais o pessoal do jiu-jitsu, Porque é uma galera que eu conheço, é uma galera que eu tenho proximidade, né? A galera conhece o Time Out, Brasil, desde 2012. Eu tenho um relacionamento com muita gente, né? Então, está mais fácil. Até para me conversar com a galera sobre o assunto de jiu-jitsu. Com certeza. Vamos chamar um cara do boxe aqui, eu não sei nem o que é que eu vou fazer no tal cara. Tá certo, é verdade. Mas, eu quero deixar o espaço aí para ti, cara. Divulga aí o teu trabalho, como é que estão as coisas. Quero agradecer, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu tinha vontade de ver aqui o professor Guilherme Santos. É um cara que pioneiro, né? Ia contar várias histórias, histórias engraçadas. Fez vários campeões também. Inclusive, foi campeão agora, né? Foi campeão, um monstro, um monstro. Um jiu-jitsu muito bom. E, engraçado que conheci o professor Guilherme Santos há pouco tempo. Foi. E, ficamos, treinamos juntos, né? E a gente tem essa conversa, né? Sempre conversa com ele. Então, ele tem uma experiência enorme no jiu-jitsu. E, com certeza, tem várias histórias engraçadas. Massa, massa mesmo. Então, já corta aqui, ó. Façam esse vídeo chegar no professor Guilherme Santos. Professor, o senhor está convidadíssimo a vir aqui no Time Out Podcast pra conversar sobre jiu-jitsu, o fino do jiu-jitsu, que eu sei que você sabe. Quero agradecer, vou mandar aí, ó. Globo Fight, tá? Globo Fight é localizado na Serrinha e no CT Alexandre Nogueira, tá? Nos horários de 12h30, 14h, às 20h30, às 21h, se quem quiser, só chegar lá lá. Tô no Instagram, Hermes França, BJJ. Massa. Tá bom, e tem o Instagram da Globo Fight, BJJ. Show. Vou deixar tudo aí na descrição. É aula pra adulto, é aula pra criança, qual o horário. Das crianças são 18h30 na Serrinha. Na Serrinha. Isso, às 18h30. Show. Só chegar lá. Massa. É isso, galera. Valeu. Até o próximo Time Out Podcast. Tchau. Vamos. Vamos. Também. Obrigado.